É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida cumprida ao sol Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida